Eu acho muito didático para o político Sérgio Moro, que estava acostumado a ser o juiz Sérgio Moro e o ministro Sérgio Moro, mas o político Sérgio Moro, aprender que essa demanda por transparência, que ele chama de política, pura e simplesmente, é uma coisa que é imerente a toda pessoa pública, toda figura pública que almeja um cargo público, inclusive. Então, fico feliz que ele tenha voltado atrás, decidido divulgar, porque ele não está fazendo nenhum favor. Ele está, na verdade, comunicando-se com o eleitorado brasileiro, com a população brasileira e prestando conta do que uma pessoa pública deve fazer, independentemente de ter um cargo público ou não. Se, é claro, almeja esse cargo público. E eu entendo o que o Joel diga com relação a isso. É claro que muita gente politicamente, muitos partidos, muitos opositores do Moro estão usando isso politicamente. Mas o Moro prova do seu próprio veneno, uma vez que ele também atravessou o Rubicão, foi com seus exércitos sobre Roma, durante quando ele era juiz também, tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal considerou que ele foi parcial no julgamento do ex-presidente Lula. Ou seja, o próprio Moro, devido aos excessos dele, tudo isso mais, colocou em risco o combate à corrupção no Brasil. Então, o que acontece? É agora ele está, de certa forma, provando um pouco do próprio veneno. Agora, o interessante, eu concordo com o Joel com relação à questão do Arthur Duval. O mamãe fala, inclusive, já interrompeu palestra minha, que eu estava dando palestra com o Gilberto de Menstein, em outras ocasiões, tudo. E aí ele já interrompeu, eu sei como é. Ele tem uma ação nesse sentido mesmo, que pode irritar muita gente. E aí ele fala bem. Ele fala bem, só que ele tem um ponto, que acho que é um diferencial, Joel, com relação ao Moro, que é o seguinte, ele não tem um histórico tão negativo quanto o Moro junto à cabeça da população. É claro que tem muita gente que não gosta dele por conta de coisas que eu já falei, inclusive, por conta disso. Mas ele não tem esse histórico negativo, ele é mais fresco junto à população. E você vai pegar a própria pesquisa e pesca, você vai ver que 53% das pessoas dizem que não votariam em Moro de jeito nenhum. depois só que 28% dizem que poderia votar, mas 53% dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Para vocês terem ideia, Lula é 43%. Bolsonaro, bem maior que o Moro é 64%, mas Ciro Gomes, 42%. Pacheco, 43%. Felipe W, 37%. Por aí vai. Ou seja, a taxa de rejeição de Moro é grande, porque as pessoas conhecem o Moro, têm uma opinião formada sobre ele. E esse é o grande problema, mesmo com o MBL, que é uma máquina por trás disso, que é tentar pegar esse produto e levantar um produto que, como o próprio Joel falou, não é bom e oratória, é um produto que muitas vezes é arrogante e que, por conta disso, não tem o mesmo molejo que o ex-presidente Lula, que o presidente Bolsonaro ou que o ex-governador Ciro Gomes. результат e o único item que o ex-presidente é um produto que vai fazer e o Brasil que vai querer fazer. Obrigado.